Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode fazer pra criar um site de graça pra sua loja online sem gastar nenhum centavo. E eu não tô falando aqui de um site meia boca não, tá? Eu tô falando de um site de qualidade, um site profissional que vai te ajudar a vender todos os dias aí com a sua loja. Mas antes de eu te mostrar como que você vai fazer pra criar o seu site de graça, eu já quero te convidar pra se inscrever aqui no canal, porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo por aqui. E eu tô trazendo muito conteúdo aí sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre branding, sobre criação e crescimento de marca. Então já clica aqui embaixo, já se inscreve e não deixa pro final pra você não se esquecer. Bom, se você tem uma loja física, se você já vende aí pelas redes sociais, ou se você tá começando um negócio agora e já quer começar com um site, nesse vídeo aqui você vai entender como que você vai fazer pra colocar esse seu site no ar. E se você quer entender como funciona pra você vender aí 10 mil reais por mês com essa sua loja online, assiste até o final desse vídeo, que eu vou te explicar passo a passo como que funciona pra você chegar até esse resultado. Porque muitas pessoas querem colocar um e-commerce, colocam o e-commerce no ar e aí não conseguem vender. Então lá no final do vídeo eu vou te mostrar como que funciona pra você já sair desse vídeo aqui preparado, não só pra colocar o seu site no ar, mas também pra vender. Pra criar o seu site, a primeira coisa que você vai precisar é escolher uma plataforma. Antigamente a gente não tinha essas plataformas que a gente tem hoje, que eu vou te mostrar aqui no vídeo. A gente tinha que contratar um programador pra ele criar um site do zero. A gente tinha que hospedar esse site e fazer todos os trâmites necessários. Era muito mais complicado colocar um site no ar. Eu comecei a vender na internet em 2015 e foi bem no momento aí que estavam surgindo essas plataformas. E antes disso era muito mais complicado, era muito mais difícil. E você precisava colocar muito investimento pra colocar um site no ar. E como que funciona hoje em dia? Você tem aí algumas plataformas no mercado, como Loja Integrada, Nuvem Shop, tem a Shopify, tem a Tray, tem Vitex, tem Magento. Tem várias plataformas aonde você vai contratar uma dessas plataformas e você mesmo vai conseguir montar o seu site do zero ali dentro dessa plataforma. É como se você fosse criar hoje uma conta no Facebook e configurar lá todo o seu Facebook. É algo que é simples e qualquer pessoa consegue fazer. E a primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma plataforma de acordo aí com o que você pode investir. Que no caso você tá aqui hoje pra aprender a criar um site de graça sem investimento. E a plataforma que eu recomendo hoje pra você colocar a sua loja online sem precisar gastar nada é a Nuvem Shop. Eu vou te mostrar aqui na tela do computador como que funciona. A gente tá aqui então no site da Nuvem Shop, é onde você vai criar o seu site. Eu deixei o link aqui na descrição. É só você clicar aí nesse link e você vai parar nessa página aqui. Inclusive como o meu canal tem parceria com eles, você vai ter aí 25% de desconto na sua primeira mensalidade. Então é só clicar no link, aí você vai vir aqui, vai colocar o nome da sua marca, vai colocar o seu e-mail e vai colocar a sua senha. Fazendo esse login, que eu não vou te mostrar aqui, não precisa, é só você colocar os seus dados. Você vai pra um painel e nesse painel você vai conseguir montar passo a passo ali a sua loja. Ah, Jesué, mas é muito difícil? Não, não é difícil. Inclusive a Nuvem Shop te disponibiliza lá todo um tutorial passo a passo de como que você tem que fazer. É bem tranquilo. Caso você tenha alguma dúvida e queira aí um vídeo passo a passo te mostrando, eu tenho um vídeo aqui no canal. E no final eu vou deixar esse vídeo, onde eu mostro ali passo a passo com um especialista criando uma loja ali na Nuvem Shop. Então no final do vídeo eu vou deixar esse link no card. E também tem um link aqui embaixo na descrição pra você assistir depois que eu te explicar aqui. E o que eu vou te explicar aqui é muito importante pra você já ter essa base, tá? Bom, você vai entrar aqui, então vai criar o seu cadastro. E aqui, ó, tem os preços. Porque no começo você pode sim escolher essa opção aqui, que é gratuita, que você não vai ter limite de produto, tá? E de visita também. Geralmente as plataformas, elas têm lá até tantos produtos e até tantos acessos. Porque quanto mais acesso você tem, mais eles têm ali de tráfego e mais eles vão cobrar da sua loja. No caso aqui, a Nuvem Shop tá oferecendo esse site gratuito sem limite de cadastro de produto e sem limite de acesso. Então você pode ter aí 10, 20 mil acessos, eles não vão te cobrar por isso. E a tarifa de venda por esse plano aqui é gratuita pelo Nuvem Pago. Então se você clicar ali em preços, você vai vir pra cá e você clica aqui, seleciona essa versão gratuita. Ou já naquela primeira página você já coloca ali o nome da sua loja, seu e-mail e aí você já cria ali o seu cadastro. Ah, pra que servem esses outros planos então? Bom, cada plano desse vai te dando mais recursos. Então se você quiser ter integração com transportadoras, com outros getaways de pagamento, você pode escolher aqui o plano essencial, que é o que eles recomendam. Aqui eles oferecem a Nuvem Pago aí, sem tarifa, mas você tem outras plataformas de pagamento que você pode usar, como Mercado Pago, Pago Seguro, Pagar.me, que é o que eu uso atualmente na minha loja. E clicando aqui, você pode comparar os planos. Gratuito, que você não tem aqui o apontamento domínio, ou seja, você vai ter que usar um domínio da Nuvem Shop. Aí lá no seu domínio vai ficar lá, sua loja.nuvenshop.com.br. Se você escolher o plano essencial, você consegue usar um domínio personalizado. Aqui também não tem integração com outras plataformas de pagamento, então você vai ter que usar o Nuvem Pago. Integração com demais meios de envio, ali você vai conseguir integrar com os correios, mas com o transportador você não consegue. E tem outras coisas aqui também que não contempla. Ah, Jesué, eu vou começar com o plano gratuito, porque eu não quero gastar nada, quero colocar meu site no ar, ainda não tenho previsão de quando exatamente eu vou lançar ela. Então você já começa com esse plano gratuito e já começa a criar a sua loja. E aí depois você vem e migra para esse plano essencial, quando você já estiver vendendo ou ativar a sua loja, porque aqui você vai ter todos esses benefícios. E também, isso aqui é muito importante, com o apontamento do domínio. O domínio é importante hoje, para a indexação do Google, que você tenha o seu próprio domínio, para você fazer anúncio. E isso também, de certa forma, traz mais credibilidade. Imagina você colocando lá na build do Instagram da sua loja, nuvemshop.asuamarca.com.br. É melhor você ter lá o domínio da sua loja.com.br. Inclusive, para você registrar esse domínio, que é algo que eu já recomendo que vocês registrem o quanto antes, é só você vir nesse site aqui, registro.br. Aqui você vai consultar o nome da sua loja, para ver se você vai conseguir o domínio, ou se você vai ter que colocar alguma outra palavra e complementar. E eu recomendo que vocês coloquem .com.br. Muita gente registra uma loja com .com, mas como a gente está no Brasil, colocar .com.br é melhor para a indexação do Google. Você não é obrigado, você pode colocar .com ou .br. Registro .br, você vai registrar aqui nesse site. E .com, você pode usar o GoDaddy ou HostGator, ou alguns outros que tem aí no mercado. Bom, então você pode clicar no link que está na descrição. Você pode vir aqui, fazer a simulação, fazer a comparação aqui dos planos e contratar o plano gratuito. E quando fizer sentido, você vem e muda para o plano essencial, que vai custar R$59,00 por mês. E aí, sinceramente, né? Se você quer começar um negócio, se você quer começar uma loja, uma marca de roupa, uma loja de qualquer coisa, e você não está disposto a se comprometer em pagar R$59,00 por mês, se você tem dúvida que o seu negócio não vai vender, para você conseguir pagar essa taxa de R$59,00 por mês, olha, sinceramente, é melhor você nem começar esse negócio, tá? Porque você sim tem que correr risco para que o seu negócio dê certo. Você precisa se comprometer para o seu negócio dar certo. Então aqui, essas opções para você. E uma outra coisa que é muito importante para quem está começando um e-commerce, uma loja online, é você definir o seu nicho de mercado, tá? Isso é muito importante, por isso que eu quero ressaltar aqui. Porque às vezes você quer começar, por exemplo, uma marca de roupa e acha que vai vender roupa para todo mundo. Só que não é bem assim. Hoje, com as redes sociais, com os anúncios que você pode estar fazendo para aumentar cada vez mais as suas vendas, você vai ter muito mais assertividade se você definir um nicho de mercado, escolher um mercado ali que você vai atuar, que nada mais é do que uma fatiazinha desse grande mercado que a gente tem. E você vai ter que definir também o seu público-alvo, para você ter uma comunicação assertiva, para que de fato você consiga vender com a sua loja online. E conforme eu prometi, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona para vocês passarem a vender aí R$10.000 por mês. No mínimo R$10.000 por mês com a loja online de vocês. Mas antes eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal. Já se inscreveu? Ainda não? Então clica aqui embaixo, se inscreve que eu vou esperar, tá? Se inscreveu? Se inscreveu? Deixa seu like também, porque cada vez que você se inscreve, que você deixa seu like, você está ajudando o canal a crescer. E cada vez eu me motivo mais em trazer conteúdo aqui para ajudar vocês a vender cada vez mais aí na internet. Bom, então vamos lá. Como passar a vender R$10.000 por mês com a sua loja online? Para você vender através do seu site, você vai precisar de tráfego. Não pense que se você tem hoje uma loja física, por exemplo, que você vai colocar um site e as pessoas vão entrar e vão comprar. Não funciona bem assim. Um site é como se você fosse colocar uma loja em um deserto, onde não vai passar ninguém na frente. Você tem que pegar pela mão dessas pessoas e levar elas até o seu site. É como se você tivesse aí uma loja no pior ponto da cidade. É isso mesmo. É por isso que o aluguel em uma rua movimentada é muito caro. E uma rua movimentada é basicamente quando a gente faz anúncio. Você faz o seu anúncio aparecer para as pessoas. Mas vamos lá. Para você vender R$10.000. O ticket médio hoje de mercado, ele varia muito. Mas vamos considerar que dependendo aí do seu nicho de mercado, seu ticket médio seja R$150. Então vamos colocar aqui ticket médio R$150. R$10.000 dividido por R$150, você vai precisar fazer 66 vendas. Para você conseguir vender R$10.000. E para fazer 66 vendas, você vai precisar de 6.600 acessos. 6.600 acessos. Por que, Jesus? Por que tantos acessos assim? Porque isso é uma média de mercado. Você precisa, em média, de 100 pessoas acessando o seu site para você fazer uma única venda. Isso é uma taxa de mercado, uma taxa de conversão de 1%. A cada 100 pessoas que vão entrar no seu site, apenas uma vai comprar. No melhor dos cenários, você está começando... Se você já tem aí audiência, tem um Instagram, já vende pela sua loja, se você direcionar as pessoas para o seu site, pode ser que sua taxa de conversão no começo seja maior. Mas depois, na hora que você for escalar, vai cair. E o ideal é que você mantenha sempre ela em 1% ou mais que 1%. Geralmente, você consegue chegar aí de 1% a 2% de taxa de conversão. Agora, como que você vai fazer para ter 6.600 acessos no mês? Parece ser muito, né? Mas se a gente for dividir, vai dar em torno de 220 acessos por dia. E você tem duas formas de levar essas pessoas para o seu site. A primeira delas é fazendo tráfego pago. São anúncios que você vai fazer. Você pode usar, por exemplo, o Facebook, fazendo anúncios no próprio Facebook, também no Instagram. Você pode usar o TikTok, indo lá e impulsionar um vídeo. Esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. E se tiver ali uma CTA, as pessoas vão entrar no seu site. E aí, depois, você pode usar também o Google para a ferramenta de pesquisa e também para anúncios no YouTube. Mas geralmente, o pessoal começa anunciando no Facebook, no Instagram. E hoje em dia, já tem bastante gente anunciando no TikTok. E falando de TikTok, você pode também fazer tráfego orgânico através de conteúdos. Independente do que você venda, você pode usar tanto o Instagram, principalmente o Reels e também o TikTok para fazer vídeos, mostrando os seus produtos, mostrando a sua marca, mostrando a sua loja. As pessoas usando os seus produtos para atrair mais pessoas para o seu site, para você não ter que pagar por todos os seus acessos. Porque se você fosse pagar por 6.600 acessos, você ia ter um custo aproximado de uns 3.300 reais de anúncio. Porque em média, você vai pagar 50 centavos pelo clique. E é claro que isso varia muito também de nicho para nicho. Dependendo do seu segmento, pode ser que custe mais caro. Mais barato, com certeza, você não vai conseguir. Geralmente, é esse preço. Mas para você não depender somente de tráfego pago, eu recomendo que você faça um bom trabalho de conteúdo também, para você construir audiência orgânica. Reels e TikTok. E aí, para você não ter que reinventar roda e criar vídeos do zero, eu recomendo que você selecione aí 10 lojas do seu nicho e ver qual tipo de conteúdo que elas estão fazendo nessas duas redes, no Reels e no TikTok. E uma dica muito importante, tá? Independente do vídeo que você for fazer, é muito importante que esses vídeos tenham uma CTA. O que é uma CTA? É uma chamada para ação. Ou seja, no final do vídeo, você vai falar para as pessoas acessarem o seu site. E até mesmo podendo usar um cupom de desconto, e esse link pode estar na sua bio, você pode direcionar as pessoas, por exemplo, no final do vídeo e falar, ó, e você pode comprar esse produto com 10% de desconto usando o cupom tal, é só acessar o site pelo link da minha bio. E aí as pessoas vão clicar no link, vão acessar o seu site, dessa forma você vai ter muitos acessos e vai ter muitas vendas sem precisar investir em tráfego. Porém, é necessário investir em tráfego para fazer o seu negócio escalar cada vez mais. E algo muito importante também, as pessoas não vão comprar no seu site na primeira vez que elas visitarem a sua loja. Então, uma outra coisa que eu recomendo que você faça, é que você configure o seu pixel do Facebook, que nada mais é do que um código que você vai colocar no seu site, e o seu site vai passar a rastrear todas as pessoas que acessarem o site. Então, você vai poder fazer anúncio para as pessoas que acessaram o seu site, por exemplo, nos últimos 30 dias ou nos últimos 6 meses. Ou seja, você vai fazer um anúncio de remarketing para essas pessoas não esquecerem que elas estiveram no seu site, para você mostrar um outro produto, ou até mesmo lembrar elas de finalizar uma compra. E dessa forma, você trazendo novas pessoas todos os dias, fazendo anúncio para aquelas pessoas que já acessaram voltar no seu site, você vai alimentando esse seu público, você vai gerando cada vez mais acessos, e você vai vender. Tem muitas pessoas que criam um site e não conseguem vender, porque de fato não entendem essa lógica, e também não tem um bom planejamento estratégico, que é fundamental hoje em dia. Porque você vai ter que ter um diferencial, já tem muita loja no mercado, mas qual vai ser o seu diferencial? Isso também é muito importante para você ter sucesso vendendo aí na internet. E já que você chegou a ter aqui até o final do vídeo, eu quero te convidar para você participar de um workshop gratuito, que eu dou todo ano, sobre como criar uma marca de roupa do zero. Esse workshop vai rolar do dia 7 ao dia 12 de fevereiro, e para você se inscrever gratuitamente, é só clicar no link que está aqui na minha descrição, e aí você vai colocar o seu e-mail, vai se inscrever e vai entrar no grupo de WhatsApp, na página de confirmação, para receber o link das aulas lá no dia 7 ao dia 12. Vai ser um workshop prático, onde eu vou te mostrar como criar uma marca de roupa, e como fazer a sua marca crescer, para você conseguir viver da sua marca de roupa. Então, se você já pensou alguma vez em criar a sua própria marca, ou se você tem um outro negócio, e pensa também em criar uma marca, ou até mesmo se você já tem uma loja de roupa, e queira abrir a sua própria marca de roupa, você não pode perder esse workshop, que é 100% gratuito. Então, clica aqui no link e já se inscreve. E se inscreva também aqui no canal, ative também as notificações, porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Agora eu vou deixar uma live que eu fiz aqui, com um especialista, mostrando passo a passo, como criar a loja ali na Nuvem Shopping. Então, clica nesse vídeo, que eu te vejo lá. Tchau, tchau.